O que significa sonhar no cemitério? Vou falar para você o que significa sonhar com o cemitério. Tudo bem com você? Tudo bem aí do outro lado? Eu sou o astrólogo Michael, sem enrolação, bora para o vídeo. Significado sonhar com o cemitério. Sonhar com o cemitério significa ressurgimento e recuperação mental. Representa que o seu espírito está renegenerando. Isso pode significar coisas angustiantes, mas que no fundo estarão nos ensinando alguma coisa positiva que ainda não conseguimos entender. Atenção! Em primeiro lugar, sonhar com o lugar onde a vida acaba significa renascimento, regeneração espiritual. E o fim é um hábito de um velho comportamento. Também pode envolver algum tipo de tristeza, mas é melhor olhar sempre pelo lado positivo. Não é verdade? Tudo o que acontece em nossas vidas nos ensina algo. Nos é dado a chance de interpretar tudo com muita sabedoria. E eu estou aqui para ajudar você, meu ser de luz. Vem comigo! Sonhar com o cemitério significa, então, regeneração da sua vida. Questões que geram angústia, mas que terão uma representação positiva no futuro. Sonhos com o cemitério indica o futuro e diz que no sonho somos passageiros. E para onde estamos indo? Pode significar uma casa fortificada, paz no coração e o abandono de coisas mundanas. Meu ser de luz! Veja seguindo esse vídeo alguns significados específicos de sonhar com o cemitério. Mas eu já falo, esse vídeo tem minutagem. Aqui abaixo você pode ir direto para sonhar com o cemitério com o túmulo, sonhar com o cemitério terra de cemitério, cemitério escuro, lápide, capé de cemitério e muito mais. Aqui na descrição tem a minutagem, vá direto para o significado do seu sonho. Se caso esse vídeo não tenha exatamente o significado do seu sonho, deixe nos comentários, se inscreva no canal, eu venho e respondo o seu comentário. Bora para o vídeo! Sem enrolação! Sonhar com o cemitério escuro, significado. Sonhar com o cemitério escuro pode ser perturbador à primeira vista, ao se deparar com sepulturas escuras no meio da noite. O significado indica problemas que você pode enfrentar em breve na sua vida. desses problemas pode ser na vida amorosa, familiar, trabalho, pode ser conflito com chefia. Cuidado, meu ser de luz, muita atenção com o seu sonho. Se você sonhou com o cemitério escuro, pode enfrentar problemas em breve na sua vida pessoal, amorosa ou no trabalho. Meu ser de luz, se esse vídeo esclareceu realmente o seu sonho, eu agradeço que Deus possa te abençoar, deixe o like nesse vídeo. Mas se caso não, deixe nos comentários. Maicon, eu sonhei assim, assim, assim. Deixe os detalhes nos comentários. Eu respondo todos os comentários, todos. Você não sai daqui sem uma resposta para o seu sonho. Eu ajudo você a interpretar o seu sonho, sim. Para isso, inscreva no canal, YouTube me avisa que você fez a pergunta. Eu venho e respondo. Eu tenho quatro livros. Seis mil significados de sonho. Você não sai sem resposta, sem interpretação. Eu ajudo você a ter uma vida mais plena, melhor interpretar o seu sonho. Que muitas vezes é felicidade, é dinheiro, é relacionamento, é novo emprego, é porta se abrindo para a sua vida. Você merece ser feliz e eu vou ajudar. Você interpretar o seu sonho, sim. Porque você merece ser feliz, meu senhor de luz. Deixe os detalhes, deixe os detalhes dos seus sonhos nos comentários. Como foi, quem estava junto, local, série de dia ou de noite. Eu te ajudo, você vai ser feliz. É dinheiro no seu bolso, é novo relacionamento, é emprego novo, mudando de cidade, viagem. Você merece ser feliz e eu vou ajudar você a interpretar o seu sonho. Eu sou o astrólogo Maicon e vou ajudar você a interpretar o seu sonho. Deixe nos comentários, se inscreva no canal que o YouTube me avisa, tá bom? É isso mesmo que você está vendo o gato dançando na sua tela. Eu fiz isso para chamar a sua atenção, porque eu quero que você curta, compartilhe, se inscreva no canal. Não deixe de ativar as notificações para receber todos os nossos vídeos. Eu falo muito de astrologia horóscopo. Com certeza, esse vídeo tocou o seu coração. Eu mereço o seu joinha. Deixe nos comentários qual é o seu signo para você ganhar um coraçãozinho meu e eu respondo todos os comentários. E aí, eu vou deixar mais dois vídeos aqui para você que vão aparecer na tela aqui, para você continuar vendo nossos vídeos, interagindo com a gente e veja o gato dançante aí. Essa música é maravilhosa. Vem comigo. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Eu sou o astrólogo Michael. Aquele beijo. E eu fui.